Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, O Craft Kid, tudo pra você em mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Minecraft né E bom pessoal, eu estou aqui com mais um episódio da nossa série de Skyblock com mods galera Bom galerinha, primeiramente continue me ajudando aqui na divulgação né Deixando seu like aí, inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, tá ok galera? Não apenas se inscrevam, mas acompanhem vídeos aqui do canal E bora lá Bom pessoal, eu tenho uma coisinha aqui pra falar pra vocês né A primeira delas é que tá chovendo galera E isso é bom né, porque tá enchendo aqui o nosso barril né E aí é basicamente isso Ah, apesar, apesar de eu fazer outro barril daqui a pouco pra encher mais né E bom galera, o que eu quero avisar pra vocês galera É que tipo, eu fui formatar o meu computador Aí sem querer eu te apagar desse nosso mundo aqui galera Aí é tipo, aí pra você não acabar né O que que eu fiz? Eu tentei recriar um mais ou menos parecido com o que tava antes né pessoal Como vocês podem ver ó, ele não tá 100% parecido com o mundo que tava antes né Se eu não me engano esse portal tá um pouco mais pra cá né Mas eu tentei fazer o possível galera, pra deixar parecido ó Como vocês podem ver lá, nossa pontezinha também eu fiz Hoje eu já fui pro Nether, voltei E é basicamente isso tá galera E eu espero que não se importem E bom pessoal O que eu queria fazer hoje galera Era, era isso aqui ó O que eu queria fazer isso aqui hoje ó Cadê a nossa peneira, cadê, aqui ó Eu queria fazer uma dessa hoje Ih caramba, eu peguei aqui sem querer Não pode pegar não, senão vai ser injusto Aqui galera, só que Que a gente vai precisar dessa linha aqui E pra gente fazer essa linha galera Olha o que a gente vai precisar Pra gente fazer essa linha a gente vai precisar de pelo menos É, a gente vai precisar de mais de 18 linhas de aranha né E eu só tenho aqui só Só 3 galera Então não vai rolar Porque tipo, eu ia vim aqui ó Eu ia vim aqui pegar a madeira Aí eu ia fazer um Tipo uma marreta que esse mod adiciona também Que é essa marreta aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó, essa marreta aqui Que é a que a gente crafta ela assim Aí tipo, eu vou craftar ela aqui de uma vez Depois eu uso Quando eu tiver a linha suficiente Ih cara, eu queria que essa chuva parasse Na moral Mas bom, ah Eu vou craftar o nosso barril também aqui ó Beleza, de boa Vim aqui craftar o nosso barril A gente precisa de mais lab Se eu não me engano Craftar o barril Não, as lab Beleza A gente pega aqui né Coloca assim Beleza A gente crafta mais o barrilzinho aqui Pra já ir achando de água galera Que essa água vai ser útil Pra gente depois né Ih bom, acho que eu vou fazer mais barril aqui Vou fazer mais uns dois Beleza, de boa A gente tem que pegar mais madeira daqui a pouco Beleza Opa Hum, sem querer Ah, ele nunca craftar os dois de uma vez não Tem que ir colocando Tem que ir colocando esse trem assim Certinho Beleza Aqui, de boa Ih bom, a gente coloca esse barril aqui né Eles vão enchendo Eles já estão enchendo já galera Como vocês podem ver É bem da hora né E é basicamente isso Ah galera, eu acho que eu vou fazer uma coisa Ah, eu tenho Essa minha aqui Essa minha aqui é bom galera Que dá pra gente colocar na árvore Aí ela Aí ela vai tipo Meio que infectando a árvore Vai deixando a árvore branca Aí depois Quando a árvore fica 100% branca Aí dá pra gente Vai bater nela Aí dropa a linha galera Aí dá pra gente fazer A nossa peneira de boa Beleza Acho que eu vou infectar essa árvore aqui Vou deixar aqui Vou deixar ela infectando aí de boa né Quietinha Enquanto isso eu vou desmatando Essa árvore aqui né Beleza A gente pega aqui ó A nossa varinha E é basicamente isso Ahn Vou tirando aqui né E beleza E bom galera Vamos tirando aqui de boa né Aqui já dropou mais uma maçã também Ótimo Maravilha Vou continuar de matar a árvore aqui A árvore aqui não é tão grande não Mas Beleza Aqui ó Já tirei a maçã daqui Beleza Estão conseguindo bastante coisa galera Estão conseguindo bastante minera Eu acho que a gente tá progredindo bastante aqui nessa série E bom É basicamente isso né Vamos tirar aqui Continuar tirando de boa Pá pá Beleza Ótimo Maravilha Onde eu vou tirar aquela Que é a folhinha dele também Ah folhinha Ah folhinha não quer sair Mas beleza Hum É A gente precisa de um machadão galera Caraca Eu não fiz o machado Tá beleza Eu vou afetar a machada agora De boa Pra gente tirar Essa madeira aqui Tirar Esse tronco Que sobrou dessa árvore E a gente aproveitar essa madeira né galera Conquista É Pegando madeira Beleza Na verdade essa conquista aqui A gente conseguiu muito tempo né galera Só que é aquele negócio aqui Que eu falei com vocês Que Que eu tive que reiniciar o mundo né Aí eu Eu tava no modo criativo Eu tentei reconstruir no modo criativo Quase do exato jeito que tava antes né E bom A gente vem aqui Guarda nossa madeira Guarda essa aqui Pá E não Preciso comer né Pegar uma doa maçãzinha Comer uma doa maçãzinha aqui de boa Beleza Vamos ver se nosso barril já encheu galera É É Já tá quase cheio nosso barril né Espero que Aqui galera Já já tá infectando a árvore Como vocês podem ver É bem da hora Só que eu só vou Começar a tirar essa linha Quando a árvore estiver toda infectada E você vai ver como é que fica E bom Será que tem animais lá galera Eu queria fazer uma mini fazendia de animais Tá mas beleza Bom galera Só enquanto não pensando em fazer Eu tô pensando em Em continuar expandindo a nossa ilha Pra deixá-la Maior né Hoje eu ia falar mais grande É Deixar ela maior Pra Porque eu não gosto de espaço muito curto né galera E bom A gente vem aqui Eu acho que eu vou fazer bastante slab mesmo É Vou expandir a nossa ilha com slab Beleza Pra Pra gente ir economizando madeira né Porque madeira a gente não tem muito Já tá escurecendo também Que ótimo E bom Eu acho que eu vou expandir Vou continuar É Eu vou continuar expandindo lá pra cá Eu acho que já tá de boa Eu vou expandir assim Hum não Não queria que ficasse embaixo Caramba Tá Eu acho que É Bom galerinha Voltei aqui né Como vocês podem ver galera Eu não sei porque Mas meu minecraft tinha crashado né Mas é basicamente isso Vamos continuar expandindo aqui galera De boa Ih caramba Coloquei uma em cima da outra ali Caramba Beleza Assim ó De boa Devagar Pra gente não cair né Beleza Colocando assim ó A gente vai vindo aqui Embaixo Eu vou colocar no de baixo mesmo Esse bloco assim Pra ficar legal Beleza Só que isso aqui Óbvio que não vai ser o suficiente Pra Pra expandir bastante né Mas já é um começo Beleza Devagar De boa E é basicamente isso Agora a gente pega esse aqui Com machada Caiu Epa Caraca Quase que cai mano Peguei na hora Vamos ver se dá pra gente pegar Esse aqui sem cair né Beleza Opa Pega Pega Peguei Beleza A gente vem aqui ó Coloca aqui assim Pá Que eu quero deixar essa ilha bem grande galera Que eu não gosto de passo curto não E é basicamente isso né Bom O nosso barril encheu né Graças a chuva E olha pessoal A árvore já infectou toda Caraca Ó Olha que ótimo galera Eu vou fazer aquilo Ih Caraca Não dá pra gente pegar com a mão não Tem que ser com isso aqui galera Não dá pra gente pegar não Ah não Caraca Não são todas as folhas que dropam a linha não Meu Deus Achei que fosse todas galera Caraca Mas bom galera Eu vou pegar um pouco de linha aqui Ah vou fazer o seguinte Não vou desmatar essa árvore toda não Que eu vou Vou dar uma desperta aqui Pera aí Deixa eu pegar a cobblestone Deixa eu colocar aqui Eu vou fazer um esquema aqui galera Eu vou Eu vou plantar outras árvores aqui Pereta dessa Só pra ela infectar Entendeu A gente não gasta Tanta daquelas minhoquinhas Tão ligado E bom É basicamente isso né Colocar mais um pouco de pedra aqui Beleza Acho que já tá bom já galera Agora a gente vem aqui Eu vou pegar só desse lado aqui E eu vou deixar ele da frente Pra 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 infectar as outras árvores Eu vou Vou tentar Nascer Espanar as outras árvores Perto dessa É basicamente isso Beleza A gente pegou linha aqui galera Acho que é o suficiente já pra Pra gente fazer a nossa peneira galera Aqui ó Cadê? Ah Tá A gente vai pegar essa pouca de linha aqui né A gente vem aqui Pega a madeira Vamos nessa Nossa crafting table Aqui beleza Opa Coloca aqui assim Beleza E aqui tá escuro galera Caraca Eu vim aqui Eu vou fazer uma glowstone Colocar aqui pra Pra iluminar a nossa casa né Beleza Aqui ó Ih eu não queria que ficasse ele não Mas tá bom E bom É basicamente isso né A gente vem aqui ó Coloca aqui assim Pá Deixa eu ver direito Como é que se grafita Esse trem aqui Tá A gente vem aqui É beleza Não é difícil não A gente primeiro A gente tem que preencher né Esses aqui Assim De linha E eu vou fazer esse Silk aqui Beleza Agora a gente preenche mais um pouco E beleza Sobrou uma ainda né Beleza Já temos duas aqui já A gente vem aqui Coloca essa stick aqui Coloca outra aqui do outro lado Beleza Coloca Dormadeirinha aqui em cima Beleza Coloca rapaz Beleza A gente vem aqui galera E coloca a nossa linha Beleza Craftamos nossa peneira Galera Agora sim vai dar pra gente pegar Minério A gente vem aqui Coloca essa peneira Vou colocar essa peneira Bem aqui mesmo galera Aqui que eu acho que fica Que aqui fica mais bonitinho E bom galera Essa peneira Vai servir pra gente Peneirar areia Dust Gravel E esse tipo de coisa Mas você deve estar se perguntando Ah Taddy Como é que você vai conseguir Gravel Areia E esse monte de coisa Bom galera É pra isso que serve Essa marreta aqui Que eu tinha Craftado naquela hora A gente vem aqui Pega a cobblestone A gente vem aqui Fecha a porta né A gente vem aqui Coloca a cobblestone no chão Aí conforme a gente Vai batendo a marreta nela Pessoal Ela vai se transformando Em outros minérios Como você pode ver Já tá se transformando Em gravel né Que é o cascalho Em português Beleza Aí ela se transformou No cascalho Aí assim vai galera Aí a gente vai colocando De novo Se a gente vai Bater no cascalho Ela vai se transformando Em areia E assim vai Eu acho que O último é a Dust galera É eu acho que O último que ele se transforma É em Dust É basicamente isso né Vou colocar a areia aqui ó Pra você ver A gente bate aqui Aí já virou Já virou Dust né Como você pode ver Eu acho que Dust é o último galera Deixa eu ver Beleza A gente vem aqui Bate com a marreta No Dust É não dropa mais nada galera Basicamente isso E o bom galera Desse Dust É que dá pra gente Colocar ele aqui na água Vou colocar um deles Aqui na água Que dá pra gente Fazer isso aqui ó galera Dá pra gente fazer Tipo uma fornalha Pra fazer lava Essa aqui ó Crustible Aqui A gente crafta ele de boa Cadê Tá aqui ó A gente precisa de De porcelã Que Não na verdade O nome disso é clay Que a gente vem aqui ó A gente coloca na água A gente clica aqui Aí a gente coloca no chão Aqui de boa A gente bate nele Ele Aí ele dropa clay Como você pode ver Clay não Argila na verdade Ih não Pera aí Isso é argila Calma aí Deixa eu ver aqui Rapidinho galera Crustible Como é que se Craftita Ih não galera Isso aqui é oito minério Caraca Desculpa aí galera Eu achei que isso aqui Fosse o Minério e clay Mas não é não Bom Depois eu ensino pra vocês Certinho como é que se faz O clay Beleza Enquanto isso Eu vou guardar ele aqui Aí beleza Essa aqui que a gente Que quebrou com Com a nossa marreta A extra fumou e dust A gente vem aqui galera Fivica peneirando Aí tem chance de vir minério É bem da hora galera Dessa vez não veio nada Beleza Aqui ó Já veio uma redstone Como você pode ver É bem da hora galera Bem legal Bem legal esse mod Beleza Já acabou a nossa dust É basicamente isso aqui Andro dropou Duas redstone E uma farinha de osso Galera E é É bom que já dá pra gente fazer Nossa plantação crescer Só que não vou usar agora não Porque Agora eu não tô com muita fome né É basicamente isso A gente guarda aqui Nossas coisas A gente vai fazendo isso galera A gente vai fazer a mesma coisa Com o cascalho Beleza Deixa eu só dar uma olhada aqui Pra ver Pra ver qual a melhor Que eles dropam né Calma aí Se a gente tem que usar o cascalho Cadê o cascalho 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 Cadê o cascalho Cadê o cascalho Aqui Ah não Esse aqui não é cascalho não Cadê Cadê o cascalho Meu Deus Eu fico perdido aqui Aqui cascalho Beleza A gente vem aqui assim A gente vai bater nele Com o rem Ahn Tá Dá pra fazer isso aqui né Calma aí Só um momento Tá A gente vem aqui no cascalho Beleza Colocar o cascalho Dá pra gente fazer Um monte de coisa Mano Não tô entendendo muito isso aqui Mas é basicamente isso galera Deixa eu pegar o cascalho aqui Vou fazer bastante cascalho E eu vou minerar ali Pra ver o que vem né E bom É basicamente isso Deixa eu quebrar mais um pouquinho aqui Beleza De boa Vão quebrando Vão quebrando Vão quebrando Beleza É eu acho que já tá bom já Aí vou Vão minerar Esse cascalho aqui né Aqui já veio Olha galera Já veio com carvão E E E pedeneira né Beleza Vão minerando Vão peneirando aqui Peneirando De boa Já veio mais um Beleza Vão peneirando aqui De boa Aqui já veio mais um desse Beleza Beleza Vão peneirando Peneirando Que uma hora vai vir minério galera Uma hora tem que vir minério bom pra nós Vão peneirando aqui de boa né Pá pá Beleza Vem aqui Galera Vem minério pra fazer Pra fazer Pra fazer ferro galera Caraca mano É muito legal galera Muito da hora Deixa eu peneirar esse último aqui né Beleza É basicamente isso É Já acabou Mas bom galera Eu acho que eu vou encerrando esse episódio por aqui Pra não ficar tão longo tá galera Foi basicamente isso Espero que tenham gostado A gente fez bastante coisa nesse episódio aqui Tá pessoal Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter assistido o vídeo Se gostou Já sabe Like aí Inscrevam o canal Pra ter me ajudado aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem os vídeos aqui do canal São vídeos toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde Então Não percam É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui